...do número de brinquedos arrecadados, como sempre é todo ano. Só fazer uma pergunta, é feito o cadastramento dessas crianças? Não, não é feito. Como você trabalha com grande volume, você imagina cadastrar 6 mil crianças. É absolutamente impossível. Nós temos um sistema de marcação, as crianças com uma caneta para não tentar voltar para a fila. Algumas voltam, você identifica que está com tinta, você tira. Outras não estão com tinta, mas a mão já está vermelha. Essa é uma maneira que a gente encontrou de dificultar, não que ela é 100%. Mas é para tentar fazer com que uma criança... Vamos distribuir senha, né, doutor? Não, mas esse método aí... Sabe, o nosso medo da senha é que a senha você tem que estar com todo mundo lá para você começar a senha. Eles fazem xerox. Porque senão você distribuiu, ela volta. Nós já fizemos isso. Não, o caderninho é melhor, né? É lindinho. Tem o do precídio. É, eu fiz com pulseirinha. Eu fiz com pulseirinha, pulseirinha, na verdade, ele tem ido do corpo de bombeiros lá. Põe criança na praia, assim, põe criança que está perdidinha, né? Mas elas têm que estar todas lá, né? Na hora. Isso. Não, mas da marcação é melhor. Não, faz um carimbinho. Eu até queria comentar, pela Associação do São Lourenço, pela Federação das Associações, esse ano é o oitavo ano do Natal Solidário. Nosso lá, né? Mas é local, uma iniciativa menor para atender lá algumas famílias, né? Mas é local, uma iniciativa menor para atender lá algumas famílias das Associações 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 das Asso